Olá amigos da 95FM, a dica da PRF desta semana vai ser sobre acidentes de trânsito. No caso de acidentes de trânsito, é importante que os senhores mantenham a calma, verifiquem se há ou não vítimas e retirem os veículos que estão sobre o leito da via. A permanência dos veículos sobre o leito da via pode incidir na infração do artigo 178 do Código de Trânsito. Nestes casos, a Polícia Rodoviária Federal disponibiliza o EDAT através do www.prf.gov.br, onde os envolvidos poderão fazer a declaração de envolvimento em acidentes de trânsito sem vítima. Para acidentes de trânsito envolvendo vítimas, é importante que verifique o estado inicial das vítimas, a sua localização e principalmente a sinalização do local do acidente. Por exemplo, se você está em uma via de 40 km por hora, é importante que você providencie, seja o triângulo, seja o meio de fortuna, e contem pelo menos 40 metros do local da incidência do acidente e providencie essa sinalização para assim evitar novos acidentes. Em seguida, vocês podem estar acionando a PRF através do número 191, bem como o Corpo de Bombeiros ou o SAMU. Essa é a dica da PRF e até o nosso próximo encontro!